Olá, bom dia, hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021 e esse é o, essa é a sua análise em Fast Track. Bom, quero falar de energia, racionamento de energia. Prepare-se, ele virá. E ao negá-lo, o governo esconde a realidade. Os reservatórios de sete usinas hidrelétricas do sudeste e do centro-oeste irão secar totalmente nesse inverno de 2021. Aqui estão as usinas, os reservatórios, a perspectiva para as usinas de Furnas, de Água Vermelha, de Nova Ponte, de Embarcação, Mário de Moraes, Água Vermelha, Maringondo, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, São Simão e Tumbiara. Todos esses reservatórios secarão totalmente nesse inverno, assim como Ilha Solteira. Apenas as usinas de Três Marias, sobradinho, muito acima da média que vinha registrando. Três Marias, abaixo da média, mas ainda com reservatório em positivo. Marimbondo e Água Vermelha ficarão positivos, tá? Essa é a tragédia que vai se abater sobre a economia brasileira do segundo semestre e ela é a síntese a revelar a incompetência gerencial de um governo que não sabe administrar. O racionamento é iminente, é fundamental que a gente esteja preparado para ele. Não há no governo nenhuma estratégia de contenção de danos e de correr atrás do prejuízo econômico que será o racionamento no segundo semestre. O ministro das Minas e Energia é um almirante de esquadra da ativa, incompetente, como outros militares que estão no governo, foi incapaz de fazer ao longo desses dois anos e meio ensaios de previsão desse impacto e não é só por causa do volume de chuvas que está abaixo da média, sim, é incompetência do governo. Nós teremos em 2021 um racionamento pior que o racionamento de 2001. isso vai trazer impacto para a inflação, isso vai aumentar a conta de energia, isso vai segurar a recuperação econômica e o governo não tem se dedicado de forma nenhuma a fazer uma contenção de danos e uma gestão estratégica da crise que está vindo. Ao contrário, o governo tenta acelerar a privatização da Eletrobras, privatização da principal estatal do sistema elétrico em meio a uma crise de gestão, que vai, obviamente, reduzir o preço, o valor dessa empresa, porque ela, ao ser privatizada em meio a crise, vai precisar de um profundo trabalho de gestão para o setor, que não existe. Então, quem vai pagar a conta? O cidadão. Só que, na MP, veja bem, o governo está tentando privatizar a Eletrobras, fez uma medida provisória que vai caducar no dia 22, o Senado tentará votá-la e aprová-la amanhã, numa sessão atropelada, né? E a MP, da forma como ela saiu da Câmara, com o projeto de conversão, com o relatório do deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, é um projeto que contém um lobby corrupto. O lobby corrupto que foi costurado por um empresário notório em Brasília, né? E que sempre esteve nas sombras de diversos processos complicados, né? E de corrupção no setor energético e no setor de construção civil. O empresário Carlos Soares, empresário baiano, Soares, de origem espanhola, catalã, ele era o S da OAS, antigamente, depois vendeu a sua participação na empresa, o S da OAS era de Soares, o empresário Carlos Soares está por trás do lobby da MP da Eletrobras, que contém uns cem números de jabutis, sobretudo na obrigação de fornecimento de gás natural para as usinas termoelétricas que serão acionadas pelo governo, que contém a obrigação de construção de uma linha de transmissão e distribuição desse gás, que vai custar 10 bilhões de reais em 10 anos, que fará com que o governo federal pague uma conta anual retirada de um fundo que ele vai cobrar dos consumidores de energia elétrica, ou seja, nós, e também para acionar as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, que são um negócio gerido, administrado ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo por pequenos lobbies de empresários associados a escritórios de advocacia, que passaram os últimos 15 anos trabalhando esse lobby em Brasília, para que o governo federal colocasse um adendo, colocasse um acréscimo nas nossas contas de energia mensal e os pagasse uma mensalidade. Esse lobby corrupto passou na Câmara dos Deputados porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, assim o quis e fez o jogo político para que ele passasse. Por trás desse lobby está o empresário Carlos Soares, empresário baiano, que esteve envolvido ao longo dos últimos 35 anos em diversos escândalos na área de construção civil e na área de energia e é disso que se trata. O país está à beira de um segundo racionamento de energia elétrico em 20 anos? Será um racionamento em 2021 pior do que o de 2001? O nível de sete reservatórios de usinas hidrelétricas centrais para o fornecimento de energia para o sudeste e o centro-oeste está muito abaixo do que em 2001? O governo não tem cuidado de traçar uma estratégia de gestão para esse momento? Ele vai impactar o racionamento, a inflação e a conta de luz dos consumidores residenciais? Nós, né? Não há um plano de redução de risco de blackouts porque eles acontecerão no segundo semestre e em meio a tudo isso há um lobby empresarial instalado no Congresso, na esplanada dos ministérios para aprovação dessa MP da Eletrobras que vai à votação no Senado amanhã com um relatório do notório senador Marcos Rogério, esse mesmo governista que defende a cloroquina e a insanidade e o genocídio na CPI do genocídio. Ele é o relator favorável a essa MP da Eletrobras no Senado. Essa MP é um escândalo porque ela contém um lobby corrupto. Por trás desse lobby corrupto está o empresário que Carlos Soares, ele que fez, ele que convenceu, de que forma não sabemos, que o Arthur Lira votasse esse relatório da MP na Câmara dos Deputados com o relatório do deputado Elmar Nascimento do DEM da Bahia, né? É francamente favorável às empresas do Soares e é isso que irá a votação no Senado. E, sem conseguir agir em meio a essa lambança, está um almirante da ativa incompetente como os militares todos que estão no governo. É o almirante de esquadra Bento Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energia e que é incompetente, assim como o Pazuello foi na saúde. É isso. É isso que nos espera. Obrigado. Obrigado. Obrigado.